Durante as chuvas da madrugada e do começo da manhã, o nível da água subiu e um pedaço da margem do rio Bauru desmoronou por causa da força da corredeira. Parte da margem foi arrancada. A calçada e uma das pistas da avenida ficaram comprometidas. O trânsito teve que ser desviado para garantir a segurança dos motoristas. O trecho é o principal acesso para o Meiridota, um dos bairros mais populosos da cidade. O trabalho para recuperar o local deve começar ainda hoje. O que a gente tem que fazer aqui agora é desassorear a margem do lado direito e reconstruir todo o talude da margem esquerda. Então vai demorar um tempinho aí. Quanto tempo? Segundo os técnicos nossos, eles acreditam que uns 15 dias. Então vai ser complicado o trânsito nessa região. Nesse meio tempo continua esse desvio? Nesse meio tempo vai continuar o desvio. Quem estiver trafegando por aqui é bom prestar bastante atenção. O trânsito já é lento durante a semana e vai agravar ainda mais. Ainda na avenida Nuno de Assis, próximo a Nações Unidas, o rio Bauru corria com violência. O nível da água subiu durante a madrugada e ainda estava alto no meio da manhã. Na periferia, transtornos para os moradores do bairro Santa Edviges, zona oeste. Nas ruas de terra onde já era difícil transitar, ficou ainda pior. Piorou bastante. Cada vez que chove, piora. Cada vez que chove, piora. Não tem como eu falar para você que fica bom, porque não fica. No Parque Jaraguá, também na zona oeste, muita lama nas principais vias de acesso. O cruzamento das avenidas Pinheiro Machado e Gabriel Rabelo de Andrade virou uma enorme poça de lama. A terra desceu principalmente das ruas, sem asfalto do bairro. Lá embaixo, o asfalto ficou escorregadio e os motoristas precisaram passar com cautela. Isso aqui atrapalha a vida dos moradores? Atrapalha muito. Muito mesmo. Se a pessoa sair cedo e o seu carro não poder sair de casa porque a sua rua está cortada e o seu carro não pode sair da garagem. Mesmo se desce a pegar o ônibus, aqui os pontos de ônibus estão vendo. Os pontos de ônibus aqui não tem nem condições de ficar no ponto esperando o ônibus. Só tem que correr atrás do lugar onde esteja no asfalto, menos terra, para poder pegar o ônibus. Quem estava a pé tinha que passar com cuidado para não escorregar ou para não se sujar. Mesmo assim, ficou difícil chegar em casa com os pés limpos. E aí